Iniciando então mais um vídeo. Hoje discutiremos, hoje especialmente, discutiremos um vídeo também, uma entrevista com a Sueli Rounik, Narciso no Espelho do Século XXI. Então, o vídeo tem uma hora e meia de duração a entrevista e como normalmente nós pegamos alguns pontos e discutimos alguns pedaços que demoram um pouco mais, então a gente decidiu dividir em meia hora cada encontro e daí vai dar certinho três encontros para o vídeo. O vídeo tem bastante coisa, eu achei bastante complexo. A ideia foi do Paulo e aí a gente teve que se virar aqui. O cara ferrou com a gente. Ah, aberto as experiências. Também não sei como vai ser isso. Também não sei como vai ser isso, cara. Não vai ser tema difícil pra caramba. Mas vamos lá, vamos ver. Ó, é um tema difícil com um novo material. É um vídeo, né? Vídeo, é. Só coisa boa. Vamos ver o que é que sai. Vamos lá. Enfim, vai ser dessa forma. Esse vídeo estaríamos discutindo na primeira meia hora, hein? E aí abrimos para as primeiras impressões, hein? É, surgiu uma questão aqui. É meia hora da gente conversando ou meia hora do vídeo? Não, meia hora do vídeo. A primeira meia hora. Só pra confirmar aqui. Próximo encontro meia hora e depois meia hora. Dá uma hora e meia. Boa, então. Então, vamos lá? Bora. Bora. Pronto, deixa eu pensar, então. A ideia foi testar um pouco uma nova forma da gente conversar, um novo formato de conversa. Se bem que é o mesmo, né? A gente tá por Skype. Mas que os vídeos, vídeo, ó, abrir espaço do GLD pra vídeo e vídeo-aulas, né? Vamos ver se isso é possível, como que vai ficar isso hoje. E aqueles que... A gente nem... Aqueles que estão assistindo o vídeo. É fogo, né? Duas pessoas. Mas quem estiver assistindo o vídeo, é interessante que assista o vídeo da Simoni e o Rolim, porque, né, diferente de um artigo, ele é um vídeo. Olha que incrível, filosofo. Muito bom. Vai estar disponível o link lá embaixo também, né, João? Uhum. Depois de você se inscrever no canal... E ativar o sininho. E ativar o sininho, você clica no vídeo do link da Rolim aí pra assistir. E se inscreve no canal dela lá. Nem sei se é dela. Bom, o tema em questão aqui que ela começa a falar, né, pra falar do narcísico, desse eu narcísico, o empoderamento, né, o amor à imagem do eu, ela começa a falar da subjetividade, né? O problema dela ali é a subjetividade e as formas que delas são roubadas e colocadas dentro da modernidade. E ela vai se debruçando nessa entrevista que parece que é pra uma pesquisa de alguém ou pra uma pessoa que fez uma pesquisa e ela tá comentando sobre. E isso parece interessante porque o contexto subjetividade, ele vai estar no meu trabalho, vai estar no trabalho do Helder e passa bastante pelo trabalho do João também, né? Se futuramente ele for engendar nesse campo de pesquisa, que é pensar, por exemplo, a filosofia... Ele já pensa a diferença, né? Lógico. Mas pensar, talvez, colocar os autores de Leuze Guattari... O Mário já tá querendo que ele coloque, né? O discurso, mas isso tá transitando, se não tá tangenciando e transitando os nossos trabalhos. E por que que eu lancei essa questão? Porque um dia eu me vi me questionando o que que é isso que a gente chama de subjetividade, né? Eu fui no grupo da USP, lá a gente tinha pego um texto que falava sobre subjetividade e muitas vezes eu fiquei boiando, né? O que que é essa questão da subjetividade e por que ela é tão importante pra modernidade ou para a contemporaneidade ou para a filosofia da diferença? Então, esse texto elucidou, demonstrou um pouquinho, tentou... Ele não quer dizer nada, né? Mas eu, em contato com esse vídeo, deixou algumas coisinhas mais claras e complicou algumas outras, digamos, de passada. Bom, acho que vai ser interessante, né? Eu acho que a questão da subjetividade é muito importante. Eu coloquei vários pontos aqui que eu gostaria de conversar sobre e vou me restringir naqueles que são até os 30 minutos e passo a bola aí pra quem quer falar. Vai lá, Eldra, pode ir. Ele tá mudo? Cadê o Eldra? Cadê o Eldra? Alô? Alô? Nossa, tava falando aqui. Eu não vi. Ah, entendi, beleza. Deixei no mudo, porra. Não dá oi, né? Então, vamos lá. Então, Paulo, é... Cumprimentando aqui também, né? Eu acho importante essa introdução aí que você fez do que a Sueli e o Nick faz. Eu vi que um vídeo é de 2017, tava naquela momento de polarização política e tal, né? Ah, fora Dilma, não sei o que. Em 2018 teve as eleições e tal, o Bolsonaro é eleito. Enfim, ela é bastante envolvida com esses aspectos políticos também, né? E até porque, né? Ela veio com... Quando eu veio aqui e tal, teve um encontro com o Lula e tudo mais, eu vou pôr no livro lá, né? E, cara, eu achei incrível assim, né? Porque eu tô fazendo cartografia do meu trabalho, na minha pesquisa, e isso aqui é uma cartografia também, entendeu? Isso faz parte do processo, então, tipo, não é só nosso conhecimento, é algo transcendental que tá somente nos livros, entendeu? Livro acadêmico, uma leitura difícil. Não, tipo, tem também vídeos, filmes, tipo, tá em tudo. Isso também engloba, vai tangenciando a pesquisa, vai agenciando eu enquanto personagem. E, vamos lá, impressões que eu achei. Essa valorização do Freud aqui, né? Que ela faz, tipo, ela não quebra ele, tipo, ela valoriza, ela olha o que ele agregou, entendeu? Na época. Eu acho que isso é bastante importante, porque às vezes a gente só quer, não sei, alguns, eu às vezes me pego pegando, tipo, destruir, né? Tipo, ó, apontar as lacunas. Também é legal. Um ponto que eu achei sensacional, que me deu uma luz, assim, fala, caralho. Em relação aos afetos para Deleuze e Guattari, tá, pra gente, talvez, discutir depois, tem o afetos, né? Na linguagem portuguesa, português do Brasil, tem um sentido. Para Deleuze e Guattari tem outro, eles queriam uma palavra, um conceito. E, cara, o que eu achei foda aqui também é que ela aborda bastante o termo de identidade, né? Que, sei lá, pelo menos para a filosofia da diferença, no pessoal que a gente vem lendo, tipo, falar em identidade, não... Nossa, tá... Tem alguns conflitos, entendeu? Gera conflitos. E ela aborda de um jeito bem legal, cara, que eu curti bastante. E as impressões foram essas, até o momento. Passa a bola. Legal. Então, comentando também o que o Paulo falou, né? Sobre esse questionamento da subjetividade, né? Questionamento do sujeito, que é algo também que está bastante presente no vídeo, né? A subjetividade e o sujeito, né? Como partes diferentes de coisas, né? E acho que essa é a primeira grande contribuição dessa meia hora do vídeo, pelo menos para as minhas impressões, né? Então, quando você traz esse questionamento, Paulo, sobre essa grande dúvida, né? Sobre a subjetividade, sobre o sujeito, o que é isso? O que a gente está falando com isso? Eu também tenho isso, também carrego isso faz um tempo. Mas a gente vai passando, né? Nessa vida de pesquisa, de escrita, de aulas, a gente vai sendo agenciado por outras questões, novas questões, e aí acaba esquecendo algumas, né? E ultimamente eu tenho me deparado ainda com essa questão de novo, né? Ela voltou à tona, assim, na minha pesquisa, bastante forte. E esse vídeo, ele me deu uma luz interessante, assim, sabe? De um caminho onde eu possa utilizar uma base dos estudos culturais, também me apoiando nessa perspectiva da filosofia da diferença mais... Como é que eu posso dizer? Mais, entre aspas, mais reconhecidamente da filosofia da diferença, né? Com Deleuze, Guattari, Foucault, né? Mais com Deleuze e Guattari. Eu digo reconhecidamente porque os estudos culturais, eles também têm a sua perspectiva pós-estruturalista, né? Não é a mesma coisa, né? Mas são coisas que se aproximam, mas também não é a perspectiva mais forte, assim, vamos dizer, dos estudos culturais, né? Não é algo predominante, né? É algo que fez parte. E aí, eu encontrei isso no meu trabalho também, né? Na minha qualificação foi a... Uma das grandes discussões, a primeira coisa que o Mário levantou já foi sobre a questão da significação, né? Que ele não gostava da ideia de significação porque parece que remete a um sujeito que impõe sentido às coisas, né? Então, o sujeito enquanto o local originário do sentido das coisas. E aí, eu tô justamente nesse nó, na minha dissertação, tentando dizer que... Tentando defender a minha escolha da significação e tentando defender que o sujeito não é esse espaço originário do sentido, né? Então, é... E aí, a gente precisa atravessar por esses caminhos, né? A gente vai buscar nos estudos culturais como é que tá vendo o sujeito. Vai buscar em Foucault como é que tá vendo o sujeito, né? Como é que tá vendo a linguagem, como é que tá vendo etc, etc, etc. E aí, esse vídeo aqui, por exemplo, ele mostra um caminho interessante, né? Pelo menos a resposta que ela tem pra subjetividade eu acho muito legal. Achei muito interessante nesses primeiros minutos e pelo que eu consegui entender, pelo que eu consegui ver, né? Acho que nós todos não estamos tão aprofundados nesse tema. Então, vai ser até um certo desafio comentar sobre ele, né? Mas vamos lá. Vamos iniciar. Eu fiz aqui por tópicos, eu não sei vocês. Como é que vocês marcaram aí o vídeo? Eu fiz por tópicos também, cara. Então... Ah, eu marquei algumas partes que mais me chamam atenção. Aleatórias. Mandem. Não, pode ir. Então... Espera aí. O nosso... O nossa página... O nossa... O GLD no YouTube tá GLD? É, Grupo de Leitura e Debate. Beleza. Bom, então... Não sei, Paulo. Se você quiser... Começa aí com um tópico seu. O que você fez tópico. Ou o Helder também começa com a anotação que ele fez. E aí a gente vai vendo o que dá pra gente amarrar aí. Podem começar, se quiser, que eu tô bastante... Nossa... Eu vou... Eu só tô pegando aqui o vídeo. Que teve o vídeo aqui do Philord, que a gente colocou duas... Dois tópicos aqui que eu acho que... No último vídeo do GLD, a gente falou do texto do Philord lá, né? Sobre... Sobre o debate o semiótico capitalista e a estética esquizopolítica, né? E uma das questões foi... Quem inventa a si mesmo? Deve haver alguém que se inventa? Ou acho que esse... Esse... Quem inventa a si mesmo? Deve haver alguém que se inventa? Acho que... Esse texto pode ser legal pra gente discutir isso. Realmente. Então, vamos lá. Primeira anotação minha, né? Ela encontra... Na questão da identidade... Uma pergunta que ela chama de falsa pergunta, né? Ela faz assim... O que há hoje? Há mesmo uma crise da identidade? Ou uma crise no conceito de identidade? Ela... Por que ela fala que... Que há uma... Uma falsa pergunta aí dentro, né? O que que é? Crise de identidade? Quando você... Bota na... Bota o... A subjetividade, né? Como um algo identificado? E você diz que... Está uma crise... Há uma crise de identidade? Você puxa a subjetividade à identidade. Você sedenteraliza a subjetividade à identidade, ao sujeito. E o que ela mesmo coloca? Pra ela, isso não dá vazão à problematização. Por quê? Porque você pode flutuar, 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 flutuar. E você vai cair no conceito de identidade de algum sujeito. Se não é o sujeito assado, é outro sujeito cozido, é outro sujeito, é esse sujeito. Eu acho que isso acontece muito na ciência moderna, nas políticas maiores, nas menores também. Então, na ciência moderna, como assim? Quando Descartes coloca penso, logo existo, né? Ele coloca o ato de pensar concretizado no ato de existir. Então, quem... Mas o que é o pensar? O pensar seria aquele que consegue colocar a natureza em determinadas formas, em reconhecer a natureza. Então, o que eu acho nessa questão? Ela... Colocar o sujeito... Colocar a subjetividade com o sujeito não abre espaço para a vida, ou seja, para o questionamento. Eu acho que essa é a primeira questão que me dá... Que me fez pensar. Logo nos primeiros começos, no começo. Então, ela inverte essa ideia, né? Há uma crise na identidade... Há uma crise de identidade e uma crise na ideia de identidade. Acho que essa é a primeira questão que ela coloca, que é muito interessante. E vocês aí? Passar a bola. Oi? Vou lá, então. A minha primeira notação foi essa mesmo também. Porque é a primeira pergunta que a mulher faz para ela, né? Pelo que eu entendi, é uma outra mulher também entrevistando ela. E questionando sobre a ideia da crise de identidade, né? Essa é uma discussão já levantada pelo Hall, né? Stuart Hall. No livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. E aí, ele vai falar sobre a crise de identidade nesse mundo pós-moderno, né? Nesse mundo globalizado e tal. E aí, ele vai destrinchar os argumentos dele naquele livro para dizer que nós não podemos mais olhar o sujeito e a identidade através da lente do sujeito iluminista ou do sujeito sociológico, né? Então, a ideia do sujeito iluminista é daquele que se identifica consigo mesmo, né? Então, ele possui uma identidade interna e aquilo que ele fala e que ele pensa condiz com ele mesmo. Então, ele se identifica com a própria essência dele, né? O sujeito sociológico é aquele que preserva uma parte dessa ideia de identidade, porém que assume que ela pode ser modificada, pode ser transformada, metamorfoseada pelo exterior, né? E essa palavra é interessante, né? Metamorfoseado pelo exterior. Ou seja, ele possui algo dentro dele que pode ser modificado. Na identidade iluminista é diferente, né? A identidade iluminista, ao contrário, era a busca por ser cada vez mais quem você é. Já o sujeito pós-moderno, né? A ideia de identidade pós-moderna, que é a crise das outras duas, o Raul vai falar que não existe esse sujeito interior, que, na verdade, o sujeito é um descentramento fruto de diversas identificações nas quais ele investe... O que eu posso dizer? Ele investe... Investe em identificação. Vamos colocar assim, eu não estou achando a melhor palavra. Então, esse sujeito é descentrado, ele se identifica com diversas posições de sujeito, né? Com diversos discursos, com diversas identidades culturais que não se acumulam, né? Que não revelam quem ele é, que não o muda, mas constrói ele nesse descentramento, né? Pelo menos essa é a teoria que eu tenho sobre essa crise de identidade, né? E aí a Sueli vai já de cara bater nisso, né? Ela vai dizer, olha, nós não temos... Para ela, né? Para ela não existe uma crise da ideia de identidade, ou seja, a ideia da identidade não está mudando. O que está em crise é a própria identidade, né? É entender as coisas a partir da identidade, né? E aí ela justifica isso. Ela diz que a ideia de identidade, e isso é muito importante, reduz a subjetividade apenas ao sujeito. Então, pensar que existe uma crise de identidade é justamente já colocar o sujeito em primeiro plano, no plano da subjetividade. E aí os argumentos dela são no sentido de tentar escapar disso, né? E aí uma outra coisa que ela fala que é muito interessante, que ela diz assim, não que não exista ou que seja ruim, mas o sujeito, ele é parte da experiência subjetiva. Então, ela diz, o sujeito é o gestor da comunicabilidade, da sociabilidade, né? O sujeito, ele está presente nos espaços, né? Mas ele não é tudo da experiência subjetiva. A subjetividade está para além de um sujeito, da qual a ideia de identidade traz ele em primeiro plano. E aí depois ela vai destrinchar em algumas outras partes, que daí eu continuo depois, já falei bastante aqui. Boa, eu achei, nossa, incrível o ponto que vocês dois levantaram e que a Sônia também coloca. Porque assim, cara, até então era um nó para mim pensar isso, entendeu? Eu pensava com você também, alinhado com o Rao, que tipo, existe uma crise de identidade, mas não, tipo, ela já, igual vocês falaram, tipo, meu, a cobre batendo nisso. Não é crise de identidade, talvez seja uma crise conceito de identidade, né? E como isso é louco, né? Que atravessa o trabalho de nós três aqui, cara. Tipo, praticamente o seu lá, né, junto, tipo, tá precisando as significações nos sujeitos, nos egressos da curso de educação física, né? E, sei lá, cara, porra, fez um casamento que parece que lindo aí, né, já? O meu também, querendo, né, tipo, do Paulo, porra. Foda. E, cara, quando ela coloca essa passagem que você deu, que o sujeito é uma parte das experiências, eu acho que cabe, ela abrir um espaço pra gente pensar e colocar algo aí também, né? E, tipo, nossa, a gente colocando isso aqui no trabalho, já com essa passagem, E é muito interessante porque o próprio Hall, né, ele fala sobre essa crise da identidade, mas ele próprio vê um problema nisso, né? E ele diz assim, nós precisamos usar o conceito de identidade sob rasura, mas até o final dos escritos dele ele não abandona essa ideia, né? Ele tenta, ele investe na escrita dela, né? mas ele próprio vê um problema aí na própria ideia de identidade. Ele fala, eu vou usar a identidade porque eu não tenho outro conceito melhor pra usar aquilo que eu tô querendo dizer. E aí é muito interessante como ele parte depois, mesmo, entre aspas, mudando a ideia de identidade pra identificação, como ele parte pra psicanálise e como ele parte pro estudo do que Freud, do que Lacan falaram, né? Sobre o inconsciente pra entender de alguma forma tentar buscar esse sujeito da identificação, né? Tentar buscar essa percepção mínima no sujeito, né? Pra entender ali de alguma forma o local originário ali de onde acontece a identificação, de onde vem a identidade, né? E aí casa bem com o que ela tá falando, né? Então, mesmo o Ralph teorizando sobre uma identidade pós-moderna, né? Falando sobre o sujeito descentrado, etc, etc, parece que em alguma medida ele vai buscar aqui a gênese da identificação, né? Muito interessante isso que ela trouxe. E aí colocando colocando o sujeito em primeiro plano no estudo da identidade, né? E aí ela vai recusar isso, né? Dizendo que o sujeito é parte importante da experiência subjetiva, mas não é tudo. Eu acho que a questão da subjetividade e da e do sujeito o sujeito com vou conversar um pouco com o nosso encontrado GPF, né? O sujeito da FEPISA o sujeito ele seria uma máscara do processo da natureza, né? Seria aquilo que a natureza deixa se captar. E a subjetividade como ela bem coloca é um processo de processo de processo processo de diferenciação. E o sujeito seria aí uma forma de se comunicação, um personagem da comunicação, entende? Um personagem utilizado utilizado para expressar aquilo que achamos o que somos e aquilo que achamos que os outros são, mas ao mesmo tempo ele ainda não dá conta de acatar todo esse processo de diferenciação que nós estamos até nos encontros com esses sujeitos, com essas identidades, tudo mais. E esse processo de diferenciação ele acaba gerando outros sujeitos, como ela vai colocar também, né? outras formas de compreensão de como são os sujeitos. Mais pra frente ela vai colocar, né? Um exemplo disso, né? Ela vai colocar no vídeo dela, é que o Helder bem colocou, ela não coloca o trabalho de Freud como negativo. Ela fala que nesse processo tão caótico que a subjetividade apresenta, Freud vai construir um sistema, uma tríplice, conceitos de operação que tentam realmente, tentam de alguma forma dar alguma noção do que poderia ser toda essa loucura que ocorria naquele tempo, né? Por isso que ela fala, cara, ela coloca, né? Freud foi interessante justamente por isso. No meio de toda aquela turbulência de fatos que levavam as pessoas, que torturavam as pessoas, tipo, você deve ser isso, você deve ser aquilo e o que leva as pessoas a não serem aquilo que é ordenado ou aquilo que é imposto ou que não leva as pessoas a se identificarem com uma certa religião, se identificarem com um certo tipo de pensamento, uma certa filosofia, com uma certa ciência, com um certo valor moral, né? E Freud vai colocar, poxa, o que é que leva, né? Onde está esse level? o que é que faz com que as pessoas se diferenciem ou até mesmo não se encaixem? Aí a ideia do inconsciente pulsa e Freud vai tentar falar assim, porra, nesse movimento tão caótico que é o inconsciente hoje, o que está passando lá dentro daquela pessoa? e ele cria um sistema de operação nessa caotização. Cara, eu acho que a questão que você coloca enquanto personagem, personagem de fala, parece que pensar com Deleuze e Guattari é um pouco mais fácil, pensar tudo enquanto máquina. Entende? Parece que eles escapam desse problema, tipo, de um sujeito ideal, transcendental, que é consciente, né? Tipo, tudo é máquina, tudo é agenciamento, parece que eles diziam legal, né? Não tenho tanta base para falar, mas pelo que eu li, achei bem legal, mais legal ainda, entendeu? Agora, essa ideia deles. E o Freud lá, eu acho legal também, pra caramba, que ela coloca, tipo assim, meu, ele criou um dispositivo e ele foi forçado a criar, inventar isso, porque era o problema dele, entendeu? enquanto presente ali, enquanto na Nancy. E é isso. Eu concordo com essa importância, né? E Freud foi realmente muito importante, né? A gente tem pouca, pouca não, Não dá nem pra falar que a gente tem pouca leitura, a gente tem nenhuma leitura, né? Nunca pegou Freud pra ler, A gente leu de segunda mão e bem de segunda mão, né? Só um conceito dele, né? Oi? Só um conceito dele, né? É, assim, de outras pessoas que a gente não tem certeza se leram Freud também que estão escrevendo sobre ele. Mas, com certeza, a percepção é muito boa, né? A ideia do inconsciente é drástica, né? E principalmente drástica pra ideia de um sujeito que venha sendo defendido enquanto primeiro plano da subjetividade e ainda mais um sujeito, esse sujeito cristalizado, né? Esse sujeito da ciência, esse sujeito dominador de si, da natureza, etc, né? Então, Freud tem um papel preponderante aí em dizer, olha, a sua racionalidade é um um feixe de luz num oceano totalmente escuro, né? Que é ação inconsciente, né? E aí, grande parte do, o grande alvo da crítica, né? De Deleuze Gattari, pelo menos no que eu, no que eu percebo, né? A ideia desse inconsciente que só, que ele vai buscar na ideia de um, de um trauma infantil e que surge enquanto falta, né? De um ressentimento, isso, de um ressentimento, de um inconsciente que se expressa através do sonho, entende? Então, de pensamentos que você tem guardados ali e que você, quando sonha, você é inconsciente e libera isso e tal. Deleuze Gattari vão dizer que o próprio desejo ele é, entre aspas, grande parte inconsciente, né? Então, até tem uma parte do vídeo que ela diz assim, que o homem não entende nada do desejo, né? O sujeito não entende nada do desejo dele. Então, claro, né? De uma maneira figurada, né? Porque acho que algumas coisas a gente consegue apresentar uma certa necessidade, né? No sentido do Nietzscheano que a gente discutiu lá no GPF, nem tudo é tão acaso, né? Mas, eu acho que essa é a fonte da crítica, né? Mas a ideia do, pelo menos, essa percepção do inconsciente fica e fica muito forte e é extremamente importante para a ideia do, para esse descentramento do sujeito, né? É legal como o sujeito também, ela coloca, né? O sujeito, ele opera pelo reconhecimento, eu acho, penso eu, que o sujeito, ele opera pelo reconhecimento, né? Uma ideia de sujeito só vai, só está prevalecendo porque existem pessoas que se reconhecem com aquela ideia, com aquela ideia de sujeito. Eu habito aquele sujeito. Mas ela, ela fala, né? uma das formas da subjetividade é a percepção. Ela fala da percepção, né? Ela fala, a percepção apreende o mundo em sua concretude. Então, a minha visão, a percepção não é só dos objetos, Ela fala, a precisão não é só das coisas, mas as relações que eu faço das coisas, né? Então, estou aqui na frente do meu notebook, do meu caderno, estou aqui ouvindo vocês, e estou aqui na frente do meu celular, eu estou com o meu fone de ouvido, estamos discutindo sobre tal assunto, e eu tenho aqui meus tópicos que até os 30 minutos eu vou estar falando. Então, a percepção, ela vai pegar o mundo na sua concretude e ela nos engana, a percepção nos engana, porque a percepção é só uma maneira de operação de uma subjetividade. isso que eu acho que é interessante que ela coloca, né? O mundo na sua concretude, ou a maneira como eu posso assimilar as coisas ao que eu vejo, ao que eu ouço, é só uma forma. É só uma forma, por exemplo, da constituição do sujeito, é só uma forma que eu posso estar aí habitado por um sujeito. Mas quando em certo momento ela fala que em certo momento esse sujeito ou essa concretude do mundo me faz abalar ou sou abalado por ela ou eu abalo ela, vem uma outra função da subjetividade que é a própria desestabilização desse sujeito. esse descentramento do sujeito. Eu já estou jogando um pouquinho mais para frente do vídeo, aí nos seus sete minutos e pouco, né? E é legal, então, que o sujeito ele é apresentado aqui como um ponto familiar, um ponto onde eu posso me acomodar porque existem diversos pontos em que meu eu em que um eu eu posso em que em algum momento eu posso dizer ufa, eu estou estou habitando, estou acalmado. Mas como a gente viu em estou acalmado, estou em um momento de plenitude, mas como a gente viu no próprio antiédipo, quando ela fala de corpo sem órgãos, o próprio corpo sem órgãos não aguenta essa essa habitualidade. A habitualidade é a repetição e ele não se aguenta, ele não aguenta ser o nada também. Ele não aguenta ser o sujeito, então o sujeito está constantemente abalado. O sujeito é fraco, né? A percepção por si só não quer dizer nada nessa percepção por si só não é tudo, não é tudo, não é que ele não quer dizer nada. Ela não é tudo nesse emaranhado de possibilidades que a subjetividade pode nos dar no acontecimento. Eu acho que essa questão da percepção tem bastante a ver também com a ordem da razão, com a ordem racional das coisas. Tudo que eu percebo é da ordem que está ao meu alcance e que gosto de colocar eu em contato, eu que encontro com o meu notebook, com o meu celular, com a minha mesa, tem essa certa demanda, né? E também ela coloca isso que escapa, né? Já jogando lá mais pra frente, os afetos, né? Aquilo que desestabiliza. Que é o novo, é a diferença. É a diferença. E eu achei bem legal que, assim, não sei se estava tão claro pra mim, né? Tipo, afetos não é em relação ao carinho, ao amor pra Deleuze e Guattarinei, como ela vem trabalhando. Mas é aquilo que é que ela algo menor, assim, tipo, desestabiliza, a gente tem a ver bastante com a sensibilidade, com isso. E pensando a questão do sujeito, da identidade, ele é sempre, acho que, um local de apego temporário, né? Em que eu penso ele enquanto uma metáfora na linguística, como uma vírgula, né? Não um ponto final. Ou um conjunto de vírgulas. e é isso. E eu acho mais foda como que ela relaciona o desejo com isso, né? Vem lá pra frente, tá vendo? Então, por enquanto, é isso. Então, toque na bola. Eu achei legal que a gente marcou meio que tudo parecido, assim. Foi marcando junto com as falas dela, né? E essa parte que vocês levantaram eu achei também central no vídeo, né? Então, ela traz três experiências da subjetividade, pelo que eu compreendi, né? Um, o sujeito. Dois, a percepção. E três, o afeto. Então, essas seriam, não sei se são todas, né? Mas foi o que ela falou. Essas seriam e pelo menos foi o que eu consegui captar. Não sei se ela vai falar mais pro meio e pro final do vídeo. Mas seriam três dimensões diferentes, porém inseparáveis da subjetividade, né? Então, o sujeito como parte da subjetividade. E ela coloca como gestor da comunicabilidade e da sociabilidade. Então, o sujeito somos nós aqui, né? Nos comunicando, entrando no Skype, falando um com o outro, sociabilizando, né? Ela coloca a percepção, e isso aqui eu achei muito interessante, é como parte da subjetividade. Então, e aí o que o Paulo falou é muito bom, apreende o mundo em sua concretude, que não é só material. Então, essas experiências que o sujeito tá vivendo, esses encontros que o sujeito tá tendo, pelo menos pra Sueli, e aí eu não sei, e com certeza ela deve ter alguma formação em psicologia, alguma coisa nesse sentido, ou em psicanálise, não sei. Mas, esses encontros, essas experiências, elas passam por uma percepção das coisas, ou seja, não sei se eu tô enganado, mas uma ideia de um pensamento que abstrai as coisas, então, eu tenho um copo aqui na minha frente, o sujeito entra em contato com esse copo, e a percepção consegue perceber ele, através dos sentidos, da imagem que ele cria no pensamento dele sobre um copo, né, e aí, esse aqui eu acho que é um ponto crítico, né, que a gente pode até ficar um tempo aqui sobre essa questão da percepção, porque, eu acho que principalmente num pensamento Foucaultiano, e Foucaultiano, os mais ferrenhos, vão discursar contra essa questão de qualquer ideia de uma percepção, pelo que eu venho compreendendo, vão investir força nisso, em dizer assim, não, não tem uma percepção, a ideia de um sujeito é o sujeito que se encaixa no discurso, né, então, existem informações discursivas, existem regimes de verdade, das quais produzem posições de sujeito, o que nós assumimos são posições de sujeito e discursamos dentro de uma possibilidade de discurso dentro dessa posição de sujeito que nós assumimos, né, questões como a percepção são bastante mal vistas, e ela traz aqui como uma das experiências da subjetividade e aí eu quero tentar me aprofundar um pouco mais nisso porque eu achei bastante interessante e como eu tinha dito no começo, pode fazer um link bem legal com a minha base dos estudos culturais e daquilo que eu tenho estudado sobre a linguagem não, pode falar, pode continuar não, e aí o último ponto seria essa questão do afeto, né, como o Weller falou não só aquilo que é emoção mas aquilo que atinge né, então ela até traz essa diferenciação do afeto e do afeto, né, então afeto mais ligado ao amor ao carinho à atenção e o afeto como aquilo que te né, que não tem uma palavra boa assim pra definir mas eu usei atinge, né, como aquilo que te atinge então, sei lá, você vai num parque de tarde você vê aquela brisa, né, sei lá, um lago, as árvores, o sol se pondo e te dá uma sensação boa, assim, né, então você foi afetado por aquele encontro com o parque, né, e não tem muito a ver com afeto, né, e também não é uma coisa que você consegue explicar, assim, mas é uma coisa que você gosta, né, assim como tem coisas que você não gosta, né, e aí ela traz essas dimensões pelo menos até o momento, né, essas três dimensões da subjetividade enquanto sujeito, enquanto percepção, enquanto afeto, e, claro, né, três dimensões diferentes, mas que não são separáveis, né. Eu estava pensando aqui essa questão da percepção é uma é tanto um discurso do sujeito, né, quanto um discurso prático nosso, eu acho que a percepção ela pode calhar bem com o que a a Kastrup fala de sínteses convergentes, né, então quando o meu corpo faz uma síntese convergente com o mundo que está fora que eu reconheço, essa é uma operação uma é uma operação da percepção. Eu percebo o mundo e eu ajo com aquele mundo que eu conheço, né. E o nosso mundo está bem pautado. E quando possuem discursos sobre o sujeito, os discursos sobre o sujeito tentam captar essas percepções, captar a percepção, o modo de agir, criar uma sensação de familiaridade e assim ganham as massas, entende? E assim ganham as vão ganhando as pessoas, vão ganhando a sua própria sedenteralizando a subjetividade. Entregue aquelas pessoas o que elas querem ouvir, entende? Ou entregue aquelas pessoas o que elas querem ver. e assim vão criando ideias de sujeito. E eu acho que isso tem muito a ver com o discurso, porque o discurso ele é carregado, ele pode carregar um sujeito, quem sou eu, seja o sujeito científico, o sujeito comercial, o sujeito, sei lá, qual o sujeito. E pode ter um cunho assim de roubo da percepção, né? De pegar a percepção, atingir o seu paladar, atingir o seu sua visão, atingir o seu tato, atingir o seu roso, entendeu? mas o que a Simone vem falar, a Sueli vem falar com a gente aqui, é que essa terceira percepção, o afeto, ela não está nessa ordem dos fatos do sujeito, ela não está nessa ordem da percepção. Ela utiliza da percepção, ela pode utilizar da percepção, mas ela está bem nessa quebra da percepção com o sujeito, entende? Nessa percepção que o sujeito constrói como um mundo dado, um mundo a priori, um mundo habitual, ela, o afeto ele desestabiliza e ela fala germe do mundo, né? E cria um mal-estar, ela põe o mal-estar também, né? O mal-estar por quê? Porque o mundo que eu habito agora não é o mundo do sujeito, não é o mundo que eu estou familiarizado. Ele pode me perturbar produzindo gozo, me produzindo raiva, me produzindo, né? Me produzindo fluxos, me produzindo fluxos estranhos aos fluxos habituais. fluxos tão fortes de descentramento que você pode vir, né? Aclamar o desejo, né? O desejo que o desejo aí eu acho que entraria tão legal no projeto do Elden. O desejo ele seria aquela tentativa do do desse ser que entrou num processo de diferenciação tão frenético por não estar habitando o mundo que se habitou que se era antes pra por fim reivindicar alguma coisa, né? Alguma coisa pra se ser, pra se existir ou pra se concordo. E, cara, eu acho que aqui tem bastante munição pra pensar aquele problema que você levantou lá, né? Tipo, quem inventa si, né? Qual sujeito que se inventa? A invenção de si do mundo. Eu acho que por essas três experiências que ela coloca aqui, o João alerta a gente, tá, talvez pra se pensar por aí, né? Não consegui fazer nenhuma relação, mas eu acho que cabe. Vocês acham? Não, acho que cabe sim. Eu acho que é, talvez a pergunta seja qual a subjetividade que se inventa, né? E com essa percepção de subjetividade, eu acho que a gente consegue pensar isso, entende? Porque a grande questão do sujeito nessas filosofias, pelo menos pra mim, tem sido a de não pensar um sujeito, entende? Então, e isso pra mim tem sido bastante difícil, assim, sabe? Até foi nesse sentido que eu tava querendo, que eu fiz essa questão, não, isso foi eu que fiz essa questão, falar sobre invenção, mas se você não pensa em sujeito, então quem que inventa, né? Aliás, se você não pensa em alguma coisa capaz de ter percepção, né? De elaborar um pensamento por si próprio, a ideia de invenção cai por terra, né? Porque, então, seria como, seria uma espécie de, da ideologia marxista numa outra possibilidade de teoria, né? O que é a ideologia marxista, né? é a falsa consciência. Então, a ideia de que há uma superestrutura produzida pela burguesia que conduz o seu pensamento a determinadas maneiras de se viver, né? E aí, a grande questão marxista é se livrar disso e buscar a emancipação. De quê? Dessa ideologia, né? E aí, pensar absolutamente sem sujeito me remete um pouco a essa ideia, entende? Então, estamos vivendo apenas por outras ideias, assim, né? Então, mas, não sei, da onde vem essas ideias, né? Como é que você inventa alguma coisa nova? Como é que você resiste, né? Então, quem produz revolução? Então, tudo isso é uma grande questão se você anula o sujeito da sua ideia, do seu horizonte. E aí, ela trazendo essa outra ideia de subjetividade é muito interessante, né? Enquanto das suas dimensões o sujeito, a percepção, o afeto, né? Então, abre um campo muito grande e muito diferente para você pensar essa individualidade, né? essa individuação, para você pensar uma invenção, né? Abre um espectro totalmente diferente de possibilidades, né? E eu fiz uma relação também com a questão do trágico, né? Que a gente trouxe no GPF. Esse pensamento aqui me parece um pensamento do trágico, né? Então, essa é uma subjetividade que dentro dessas três dimensões são resultados, e se você não pensar por identidade, né? Mas são resultados de conexões que acontecem em determinado contexto, né? Então, tem-se uma percepção, tem-se, se é afetado por ideias do bom e do mal, né? A partir de determinadas, determinado contexto, a partir de determinada cultura, a partir de determinada formação discursiva, a partir de determinados regimes de verdade, né? Pensar a subjetividade composta por isso é pensar para ir do bem e do mal, né? Pensar dentro de uma perspectiva trágica de vida. É pensar que o mundo produz a sua subjetividade, mas que em algum momento, essa percepção, diferente da percepção de Descartes, por exemplo, dos modernos, né? Que eram, que entendia-se que essa percepção, ela tem um domínio, ela tem uma primazia sobre o sujeito e sobre o afeto e sobre todas as outras coisas da natureza, né? Pensar que essa percepção, ela é capaz de em alguma medida de perceber a si e perceber o mundo, né? E daí é essa ideia da invenção de si e do mundo. Não sei, são devaneios também. um ponto que ela coloca aqui no vídeo é que a identidade só funciona quando reduz a subjetividade ao sujeito. É uma frase dela. Tá. É, eu coloquei aqui. A identidade só funciona quando o sujeito é o centro da subjetividade. Aí ela coloca assim, ao contrário, a subjetividade é processo contínuo, não é uma metamorfose, é resultado de uma experiência do mundo em você mesmo. ou seja, a subjetividade é processo contínuo. E tem uma hora que ela coloca aqui, a vida em sua essência é processo de diferenciação e criação. Ou seja, a subjetividade é processo contínuo da vida. A vida é um processo de diferenciação e de criação. Ou seja, a subjetividade em comunhão com a vida está sempre se diferenciando de si mesmo. E nesse sentido, está sempre se criando novamente, está sempre se inventando outra coisa. E aí, não é uma metamorfose daquela ideia do sujeito sociológico. Não tem algo que está mudando. Mas é, ela é resultado dessa experiência com a vida. Ou seja, de criação e de invenção de uma própria subjetividade que não está mudando. Mas está a todo momento se... Aliás, que não está se transformando em outra diferente da que era original. Mas que está se diferenciando a cada momento. Sabe, João, é legal você falar isso porque isso calha muito bem o que você colocou no seu trabalho. Você não é metamorfose justamente porque não conversamos na ideia de você estar numa aula de vôleibol e você aprender futebol. Essa não é a ideia, né? Isso seria uma metamorfose. Você se transforma com um caráter totalmente considerável de uma hora para outra. Não é isso que a gente está falando. Não é um acaso tão... Não. Não é um acaso pontual você do nada virar alguma coisa. Porque isso me remete de novo... Isso me remete a uma questão interessante que tem lá no NIT, que é a questão do uno. Nós somos nós aqui, mas num processo de diferenciação. Nos diferenciamos, podemos nos retornar, mas nos retornamos como a diferença. E quando somos... E quando nos transformamos em certos momentos em sujeitos, esse sujeito é só uma porção da minha transformação. É só uma máscara daquela minha transformação que me conduz a certas identidades. Entendeu? A certas... A certas... A certas culturas, a certas... A certas... Ambientes, a certos ambientes. E também, a própria identidade, seu processo, é uma forma de produção. Recolher, recordar a identidade também é uma... Que ela coloca, é uma forma interessante de lutar também. De lutar. Ela coloca assim, né? Uma experiência do sujeito... Existem experiências do sujeito e existe uma experiência fora do sujeito. E é uma experiência trágica, né? Pô, tá fora do sujeito. Ele não quer pensar em ser alguma coisa ou essencializar-se em algo você está com você mesmo e o mundo te perturbando, te abalando e você é abalado por aquela coisa, por aquele mal-estar, aquela descentralização. Você não se identifica com nada e você tem que se transformar em algo... Tem que se transformar em alguma coisa e voltar a si... A si mesmo. E voltar a... Não na essência, né? E voltar com... Você não vai se transformar do nada, mas você vai se... Pequenas, microscópicas transformações que fogem da percepção e podem fugir da percepção. E é por isso que a gente acredita que aprendizagem não é algo de fato, né? O que eu ensino não é o que eles vão... que meus alunos vão aprender, né? Mas que as aulas são da percepção racional. É, não é da uma... Não, é isso. Não é da percepção racional. Lógica. Porque a percepção lógica define um sujeito, né? Se você quer ser um... um mestre em anatomia, você tem que saber todos os nomes dos óxidos do corpo. Se você quer ser um mestre em pediologia, você tem que saber todos as... os caminhos de uma sinapse e todos os nomes das estruturas que fornecem o diálogo entre o sistema nervoso central e os periféricos, até a musculatura. E assim, você chega ao movimento. Mas não, tem mais alguma coisa. né? E isso também vai acarretando outras questões que vão por... Outras questões porque essas próprias ciências, por exemplo, essas próprias habitações do sujeito, elas não dão conta, né? Então, outra... A natureza se... A natureza se mascara e deixa-se perceptível, constrói-se um... uma história em cima dessa natureza, mas depois a máscara cai e pode ser outra coisa. Então, se busca outra máscara da natureza no processo. Até bolei uma pergunta aqui que aí vai para vocês. Você falou sobre o fora também, né? A importância do fora. Será que esse fora ele pode ser o próprio afeto, por exemplo? Então, o fora do sujeito em alguma medida pode ser a própria percepção ou o próprio afeto, né? E o fora da percepção às vezes é o próprio afeto, né? Será que a gente pode pensar desse jeito? Não só o fora enquanto fora que acontece fora entre aspas de mim, mas o fora enquanto uma própria dimensão da subjetividade. Cara, eu acho que sim. A gente pode pensar isso. Porque quando ela fala que fora, ela fala fora do sujeito, né? O sujeito, como você bem colocou, é um ponto da subjetividade. A percepção é outro. Entende, mano? A percepção é outro. Agora, ela coloca o abalamento é contra essa percepção. É contra a percepção que está abalada, entende? Sim. É, eu acho que pode falar, continue, pode falar. Manda, manda, manda. Não, eu ia falar que se o afeto está fora, João, é isso mesmo essa questão? Não, se o afeto pode ser considerado um fora do sujeito em algum sentido também. Porque ela vai dizer, né, que o sujeito não entende nada do desejo. Não que desejo e afeto sejam a mesma coisa. Mas, em algum sentido, o sujeito não entende nada do que afeta ele também, né? Entre aspas, né? Estamos usando aqui um sentido figurado. Então, esse fora, talvez, possa ser até mesmo o próprio afeto que não corresponde à a percepção desse sujeito, entende? Ou se o fora é só o fora mesmo que acontece fora. cara, eu acho que pode ser pensar o afeto enquanto o que ocorre fora do sujeito, mas ali coexiste, né, existência, nessa coexistência, nessa correlação e tá intrincado com o desejo, né? Toda essa discussão aqui permeia o desejo. E eu acho que o desejo é a grande questão agora, pô, aonde fica o desejo nisso aqui? Cara, eu acho que aí entra um negócio, poderia entrar uma discussão interessante, porque o desejo, ele também pode, ele pode ser uma máquina, uma máquina de restabilização de uma percepção. O desejo, ele pode funcionar aí também como, por exemplo, ativador de uma atenção, acho que isso na aprendizagem é legal, ativador de uma intenção, do interesse, entende? como ela fala, o desejo é convocado para revogar o equilíbrio, isso ela fala nos 15 minutos e 9 segundos lá. Desejo é convocado para revogar o equilíbrio. Então, se ele revoga o equilíbrio, se ele está convocado para revogar o equilíbrio, ele combina junto com aquele afeto uma coexistência com aquele acontecimento, com o mundo que está acontecendo e com você que está acontecendo. Você começa a você adentra, é um corte do tempo como como diferenciação, entende? Você começa a perder tempo, aprendizagem não é perder tempo, você precisa perder tempo, né? Então é isso, você está começa a perder tempo, você entra no tempo como diferenciação, né? Você sai daquele sujeito que você nem pensa, você não fala assim, você nem cria a meta, porque você não sabe onde você vai chegar, você não cria a meta, você fala assim, ah, eu estou aqui nesse processo, não, você está lá, puta que pariu, mano, como é isso? Como que eu resolvi isso, cara? cara, você está ali num jogo num jogo e desejo também, acho que não é só aquele desejo de, né, falar assim, ah, que legal, eu quero entender isso, não, pode ser intensidade de tudo, né? Você pode dizer assim, uau, como isso aconteceu, que legal, ou você pode falar, puta que pariu, eu tenho que resolver isso, são desejos ali da vida, né? Que abrem a vida, para além do bem e do mal. E eu acho que o desejo pode encaminhar, por exemplo, a atenção, pode chamar a atenção, chamar algumas estruturas perceptivas, esquemas perceptivos, não estruturas, não as formas delas, mas as funções, digamos, delas, que não trabalham também, que não estão trabalhando também de forma individual, mas num corpo como um todo, e eu acho que o desejo é isso, o desejo é como um grito de, é como se aquele afeto, o corpo gritasse pela, pela compreensão, entende? Pelo, sei lá, pela invenção, pela própria invenção. Cara, isso que você trouxe foi fodido, e me fez entender o que ela tinha falado aqui. Tem, em certa altura, ela vai falar sobre as dimensões da subjetividade, e ela vai falar que o desejo, ela vai fazer uma questão, quando o desejo tem que sair a luta para recobrar um equilíbrio. Eu marquei isso, né? É, então, em relação à percepção e o afeto, né? E aí, ela vai dizer assim, o, o desejo, ele vai então incitar a conexão com coisas, ideias, imagens, e a criação de gestos, palavras, sexualidades, etc. E aí, ela continua, criar algo que precise deslocar a realidade e se fazer parte dela. Então, eu anotei aqui, o desejo pode ser máquina de agenciamento da percepção, como a atenção, por exemplo, ou do afeto, a falta ou do afeto. Dá, entre aspas, entre parênteses, a falta de atenção. Ou seja, o desejo é a falta de atenção por sujeito. O desejo intervém quando a percepção está entrando, vamos dizer assim, entre aspas, está entrando em primeiro plano, né? Está há muito tempo ali em primeiro plano a percepção, o desejo vem recobrar esse equilíbrio com a falta de atenção, né? Só um exemplo desta, né? Então, pô, você começa a viajar nas ideias, em outras coisas, a pensar coisa que você gosta mais, você sai, coloca uma música, porque você quer, né? Você quer sentir essa experiência de um outro jeito, né? Então, aí você perde aquela atenção, tal, você tem que recobrar isso de novo, tal, tentar colocar a percepção em primeiro lugar. Ou então, quando você está ali naquela, quando você não está prestando atenção, quando você está fazendo qualquer outra coisa, sendo agenciado por qualquer outro encontro, e de repente alguém fala alguma coisa assim, né? Que te movimenta de uma forma diferente e você consegue prender a sua percepção naquilo que está sendo trazido naquele momento, né? Também é uma atuação do desejo recobrando o equilíbrio da sua percepção, né? Que estava em segundo plano em relação ao afeto, né? Pelo menos eu estou vendo dessa forma, assim, foi desse jeito que eu consegui entender o que ela quis dizer com essa ideia do... Quando o desejo precisa sair à luta para recobrar um equilíbrio. Então, se conectar com coisas, ideias, imagens, criar gestos, palavras, sexualidades, isso tanto para a percepção, tanto para o afeto, né? O importante é que o desejo crie isso e desloque para a sua realidade. Então, para aquela realidade que era a falta de atenção, o desejo produz interesse no... em algo que está sendo falado e recobra a... o equilíbrio com a percepção. Ou então recobra o equilíbrio com o afeto, com a falta de atenção, né? Com o escape, com a linha de fuga, com escutar uma música, com ir tomar um chá, fazer alguma coisa. E essa ideia me parece muito boa. E o desejo, ele continua indefinido, né? Parece que isso aqui, em algum sentido, facilitou a ideia de subjetividade e me dificultou para entender o desejo. cara, eu também, nossa, concordo com vocês, o ponto que vocês dois levantaram, mas também concordo com o Junt, não sei se facilitou ou se colocou outro problema, entendeu? Para me entender o desejo. Sei lá. Acho que vou ter que voltar aqui de novo, ver de novo. Não consigo pensar algo assim agora. Acho que ler alguma coisa dela também, com essa palestra. Então, a não ser que o Paulo tenha alguma objeção, não. Eu acho que nós podemos parar o encontro por aqui hoje e continuar a palestra para ver se a gente encontra alguma coisa. O que vocês acham? Uma boa. Eu também acho. Deu uma hora e... É, já está em uma hora e quinze já. É uma hora e quinze já. Caralho. Então, a gente sai com essa, então. aonde que fica o desejo nisso tudo? Subjetividade. Boa. Beleza. Vou desligar a sua gravação aqui. Como é que eu paro isso agora aqui? Parar a gravação. eu vou desligar. E aí, eu vou desligar. E aí, eu vou desligar. que eu vou desligar. Obrigado.